O RACE Está na nossa tela, mais uma vez eu esqueci De carregar o cartão de bingo, senão seria um bingo De aleatórios, mas é só um espectador mesmo Mas a galera gosta tanto de espectador Quanto gosta de bingo, na verdade, Luquita Você que acompanha todos os vídeos, você sabe Que quando eu faço bingo, a galera Coloca no comentário, prefiro Sem a cartela na tela, essa cartela Está muito grande, está atrapalhando minha bela visão E quando eu faço O espectador, o pessoal falava assim Ele fala assim, quando tem bingo É mais divertido, por favor Volte com os bingos, grande órgão Cadê o bingo? Você sabe que funciona desse jeito, né? Então eu estou meio assim Estou meio que tipo, ah, vamos fazendo aí Porque os caras vão reclamar de qualquer jeito Por favor, não seja um mimizento Tá? Mas se quiser deixar um comentário A gente agradece também, caso é de quê, né? Por causa de Seria! Senhoras e senhores Dao Zótio Olha só que exótico, Luquita, o vencedor dessa queda Olha que mula, olha que mula O modo solo é o que tem a maior quantidade de animal de teta, hein? Olha esse mamífero aqui Olha que bosta, né? Esse é o famoso Zé Casinha E aí você morre pra uma anta dessa E fica puto e fala assim Ah não, o modo solo só tem exótico E é verdade Olha só, dao Zótio Não E loadout Era a porta vermelha Sei lá, velho Eu tenho uma missão pessoal Eu sei que você está acompanhando aí na live E eu não sou um cara que joga solo Eu tenho um pouco de preguiça justamente por conta disso Mas eu me propus Eu falei assim com a live Eu se proponho a vencer uma partida de solo Vamos fazer, vamos aproveitar que tava aí no No ressurgência, né? Que é o estímulos Não que eu precise de estímulos Eu até acho que tanto faz Mas vencer uma partida no solo Mas pra jogar solo, velho Você tem que ser tipo It's Iron, velho Porque tipo Você entra numa casinha E tem uma mula dessa te esperando na escada Você vai na janelinha Você toma uma rasgada de um cara Que tem zero game sense Zero mira Mas tá ali na fazenda O jogo inteiro te marcando Não é verdade? Falei verduras ou falei mentiras? Falou verduras, né, Ogrão? Principalmente jogador pessoal como eu Que curte jogar de vez em quando aí Depois do trabalho Não tem uma dupla Não tem um trio Acaba em refém Das mulas Do solo, né? Dar o Zonchito aí É mais um Então No dia a dia A gente vai aprendendo A conviver com esse tipo de exótico Continua dando rage E dando socão na mesa Mas a gente aprende Importante inclusive Você que adquire uma mesa gamer Que ela seja maleável Pra aguentar justamente A agressão Provinda dos rages Que você toma No decorrer da partida, né? Se você Ah, Ogrão Eu apelo de vez em quando Não tem problema O grande problema É você quebrar o seu controle Você jogar o seu teclado na parede Eu tenho um irmão Inclusive que já quebrou um mouse Um beijo pro Tomão Tomão gritava Filho da puta Batia na mesa Bateu no mouse Acabou soltando Né? Um mouse caro Chorou pra caramba Teve que comprar um mouse Teve que usar aquele mouse da padaria Aqueles mouse da... Era da Compact? Eu não sei qual que era Beleza AC3 Beleza, beleza Olha o spray por aqui Passa de carrinho É o primeiro momento Aqui, ó É quase 5 minutos de jogo Primeiro momento de ação Que a gente teve E eu acho que vai ser assim Por um bom tempo, né? Então eu vou acabar E vou zicar com força aqui, Luquita Seria Dalzotio O vencedor dessa partida? Seria, Luquita? Você acredita que é o Dalzotio? Ele é o campeão do meu coração Eu tenho a nítida sensação Que ele vai vencer a partida Cada segundo que passa Eu estou mais certo De sua habilidade Para levar esse jogo pra casa Ele vai vencer Com todas as glórias Ele vai vencer Com um ataque aéreo invertido Lindo Né? Em uma jogada que mata 3 E ele vai se tornar O herói Do espectador de aleatórios Você acredita Nas minhas palavras? Você sente A veemência? Você sente a energia? A convicção No que eu digo? Eu com Com a propriedade De quem conviva aí No dia a dia Da sua live E do seu canal No YouTube Eu afirmo que Sim Esse cara aí Vai ganhar Ganhou já, cara Você pode ver Que ele ganhou Uma zicada daquelas Brother Eu estava, Luquita Em todos os torneios Da Activision Desde o ano passado Em todos os torneios Do SBT Em todos os torneios Da Just Em todos os torneios Da Be Crazy Em todos os torneios Da Warzone League Todas as organizadoras aí Grande beijo Para todos vocês Que organizam torneios Na Gauliz TV Eu estava lá Eu já vi milhares De jogadores Nenhum deles Com habilidade De Dalzotio Nenhum deles Nenhum deles Com Game Sense E com a velocidade De reação De Dalzotio Nenhum deles Com a escolha De armamentos Você pode ver Que ele pegou A grosa De Dalzotio Porque ele já está Antenado Nas mudanças Do próximo patch Então Dalzotio É o jogador Definitivo De Warzone Quem é Na Inext Perto de Dalzotio Quem é GPG Monique Quem é São apenas Sombras Dalzotio Dalzotio É a luz Para o cego Dalzotio É lógico Entendeu Quem é Dalzotio Quem é Dalzotio Eu recordi Sala Brasileira De Micagonice Quem é A Inilus Perto de Dalzotio Em relação a abate Em relação a jogar safe Quem é A Inilus Quem é A Inilus Quem é Fodovski Não sei Entendeu Olha só Tático Ele mira No monte de feno Porque a desconfiança Que tem o adversário ali Ela é grande Olha só O vagabundinho No meio da plantação Viu o Dalzotio O spray aqui Que não acerta Nenhum tiro Meus parabéns Mas ainda tem 60 balas Recarregou por aqui A sua crigona Ou o fara Não dá pra ver direito Eu acho que é a fara Mas também é a crigue Deu outros disparos Errou tudo Absolutamente tudo Dalzotio Mas errou Eu tive a sensação Na mão Foram colhidas Nenhumapa Não tá assistindo Não tá assistindo o vídeo No canal aí Do jogo como ogro Dois horas depois Dando um certo revertendo Na barriga Esse é sem dúvida O pior O pior jogador É um cagão É um cagão Coloca aí nos comentários Velho Meu Deus do céu E só tem 17 vivos O pessoal tá se matando Loucamente O Dalzotio caiu Numa parte do mapa Que não tem Absolutamente ninguém E ele fica puxando Essa merda Desse radar Questão de vício aí Né, Ogão O cara tem que fazer Um rolinho com esse radar E dar uma cheirada Dar uma fumada Nesse radar Porque é extremamente Dependente químico Do radar Drogas aí Fazendo efeito Ele não consegue Dar um passo Sem o radar Eu acho que esse radar Não piscou uma vez Esse jogo Ele já puxou Duzentas vezes Esse radar Pior é quando ele Tava na moita Ele ficava com o radar Puxado o tempo inteiro 24 barra 7 E não mostrava ninguém As pedras aqui Ensabuadas As pedras ensabuadas Pelos estagiários Da Activision Que compraram Bastante sabonete Passaram ali Todas as pedras É difícil de subir E rotaciona Mais uma vez O Dalzotio Ah, beleza O Dalzotio comprou Um Vant O Dalzotio comprou Um Vant Pra quê? Você não vai pra cima Dos caras, velho Comprou, parabéns Pelo Vant aí 4 mil de dinheiro Jogado fora O cara não vai Agressivar Beleza Ele apontou Um cara no mapa Dois caras no mapa agora Meus parabéns É isso aí Ele vai ficar na moita Olha só que exótico Meus parabéns Viu? Seu cocô Dois horas depois E o Dalzotio É top 10 Na partida O Dalzotio É top 10 Quantos de vocês Jogam solo E não chegam Top 10, hein? O maravilhoso Dalzotio Anos e anos De preparação É top 10 E o nosso favorito A vitória Agora sim O Dalzotio Colocou uma das mãos Do título, hein? O troféu Está mais perto Dalzotio Eu acredito em você Dalzotio Eu acredito Nunca duvidei Dalzotio Você é o nosso escolhido Você é o nosso garoto Você é o nosso guerreirinho Dalzotio Vai contra ele Dalzotio Viu as pegadinhas Por ali Dalzotio E sua handset E o sprayzinho Nas pernas Derrubou Nem fuder Não Sem fuder Agora sim Uma rasgada de lado Foi o Alisson Que foi derrubado por ali Mas tem um cara Em cima do morrinho Marcando o glorioso Dalzotio Que tem máscara Pra caralho Tem máscara Pra caralho Tem todo o tempo do muro Vai tomando outra rasgada aqui Porque o adversário Não está numa posição tão ruim E nono lugar Para o Dalzotio A gente tenta zicar Esse arrombado A gente tenta colocar Todo tipo de peso De carma De energia ruim E o cara não cai O cara não cai Agora uma rotação longa Por dentro do gás Utilizando a sua máscara dourada Começa a tomar dano O gás vai chegando mais longe Vai ficando mais longe Vai ficando mais longe da beira Vai ficando mais longe da beira Vai morrer esse arrombado Vai morrer esse arrombado Não morre Não morre O filho da puta É um Highlander O filho da puta Não morre Top 8 Dalzotio Vai pro inferno Se fuder E o radar E o radar Sempre na mão Puta que pariu Horroroso Meu Deus do céu Que batata Tem uma caixa por aqui Passa perto da caixa Tem vagabundo Tem meliante É nas casinhas Já senti Posso pressentir O perigo E o calça Vai Façam mamar o Dalzotio Gente Vai São 8 galera Eu sei que vocês podem Esse arrombado Desse Dalzotio Eu sei que vocês querem E esse radar não pega ninguém Eu sei que você quer a placa Dalzotio Faz barulho Fez barulho Fez barulho Fez barulho e se explotou Dalzotio é a sua hora Top 7 pro Dalzotio Olha só Tem chances reais de vitória Você é o nosso escolhido Você é quem a gente quer Dalzotio Você é quem a gente sabe Que vai vencer Você tem Todo A preparação Você tem o estigma do campeão Vamos garoto Rotaciona junto com o Guasto Toma Rasgada de lado Vai pro inferno Era o Luíde Vai pro inferno Vai pro colo do capeta Seu bosta Seu horrível Perdi 20 minutos da minha vida Te assistindo Sua bola de cocô Rocambole de fezes Horrível Horrível Pão com bosta Nossa Que nojo Que nojo Que nojo Somente um Luíde Pra nos salvar Neogrão Mais uma vez aí Fazendo just a linhagem Maravilhoso Luíde Luíde você merece Por ter nos feito Esse favor Luíde Você merece Você merece demais Uma Milano numa mão Fuzil de assalto na outra Espera o vagabundinho aparecer Tá ali nas rochas Já viu Tá de camuflagem escura Vai tomar aquela Rasgada maravilhosa É você Luíde É você marcando Eu sei que você quer Eu sei que você é preciso Você consegue Cinco ainda restam Cinco ainda restam O jogador que joga solo Ele é muito cauteloso Ele aguarda Ele é paciente Vai que ele vai se mostrar Luíde Puxa aqui pela direitinha Luíde Só abre um pouquinho pela direita Você pega esse cara Luíde Não se movimentam Absolutamente não se movimentam Jogadores de solo Zero movimentação Full marcação Olha o vadiozinho do seu lado Aí sim o spray pra cima dele Não acerta Absolutamente nenhuma parte Da sua rajada Tira ali dois coletinhos brancos Que horrível essa rajada A Han 7 deveria se envergonhar de você Luíde agora na rotação Começa a fechar o gás que se move A Milaninho pra cima do sniper ali Dando aquela rasgada no aberto Se escondeu atrás das toras Quem nunca né Quem nunca entrou na tora Sem perceber E aí com a máscara dourada É sua Luíde É sua que você merece a vitória Três vivos É sua que você é nosso guerreirinho Você abateu O vagabundo que a gente estava expectando Luíde queremos a sua vitória A gente entende que você quer Mais uma vitória A gente entende Que você é o sobrevivente definitivo Ali na esquerda Luíde Ali na esquerda eu vi Luíde Eu vi na esquerda Luíde Foi rasgado Foi eliminado Me dá imagens Me dá imagens Um contra um Um contra um me dá imagens O vagabundinho se ressuscita por ali Faz os seus abdominais Perdi mais uma vez Perdi mais uma vez a tela de vitória Que bosta Activision Eu não acredito Eu não consigo expectar o vencedor É isso aí O importante é É o entretenimento O importante é competir Eu perco todas Olha a gata aqui A gata veio falar assim O que você está fazendo pai? Você está perdendo mais uma partida Espero que vocês tenham se divertido Deixe aí nos comentários Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra de jogo Como Ogro Às nove da manhã Conteúdo exclusivo No TikTok e no Instagram Beijo do Ogro Nosso conteúdo diferente Beijo do Ogro